BDF9 Odeio mas vou ter que admitir Louco eu fico só de olhar Lábios doces, aquelas cores ou não Eu vejo teus efeitos, algo perfeito Que nem beleza sem espinhas É algo muito raro, baby É algo muito raro, girl Prazer daquele corpo que me deixa busy Sabor daquele lábio que me deixa assim Louco, 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 louco foi o pé Sabor daquele corpo que me deixa busy Sabor daquele lábio que me deixa assim Louco, 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 louco Baby, you love me love for you Churu, baby, you love me love for you I'm in love Baby, you love me love for you Churu, baby, you love me love for you I'm in love I'm in love, I'm in love, I'm in love for you I'm in love, I'm in love for you I'm in love, I'm in love for you I'm in love, I'm in love, baby, 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 girl I'm in love, I'm in love for you Churu, baby, you love me love for you Churu, baby, you love me love for you Hey, baby, 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 baby Completando Bu beleza, virtudes, bujetos, gutamata Oh bebe Apoi é melhor Completando Bu beleza, virtudes, bujetos, gutamata Oh bebe Que puoi na confesso mamela cuyo 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 Meme la cuyo Meme la cuyo Meme la cuyo I'm in love Baby, I'm in love for you I'm in love I'm in love I'm in love for you